Oi pessoal, eu sou o Miguel Chaim, mais um vídeo pro Dinheiro do Culturismo continuando aqui na nossa quinta-feira. Olha quem tá com a gente aqui hoje, cara. Sean Clarida fez ali um hack squat pesadaço, pesadíssimo, pesadérrimo. 10 anilhas de 45 libras, 10 anilhas de 20 quilos aí aproximadamente, vezes 20 repetições, cara. São 200 quilos aí, sem contar a barra, não dá pra ver se parece que tem um contrapeso aí. Não dá pra ver muito bem se tem um contrapeso, se a barra tá contando ou não. Mas são pelo menos 200 quilos. Ele colocou um elastiquinho ali pra tirar um pouco de sobrecarga na parte de baixo. Ele falou assim, cara, nunca usei as bandas elásticas, não agachamento na Smith, mas eu vi o Hunter Labrada fazendo e eu decidi aí experimentar. Não tem perna pequena por aqui, cara. Tamo lutando pra crescer a perna ainda mais. Olha só, né, cara? Olha o sapatinho dele, tudo fudido, tudo velho. Tá vendo que eu comprei um sapatinho novo também, hein, Clarida? Vai em alguma loja aí, cara? Vai no Walmart e compra um. Não sei, cara. Meu Deus, ou vai de meia, né? Muito pesado, muito forte o rapaz aí. Tudo bem, tá com faixa no joelho. Mesmo assim, cara, são séries de 20 repetições. Quinton Aria, o gigante canadense aí, estético, tá posando, tá se preparando pra competir. Essa aqui ficou melhor, essa pose, esse lado aqui, esse ângulo, hein? Braço vascularizado. Falou assim, só que algumas fotos aí do clubes de frente, depois de um treino de peito. E ele põe a hashtag aqui, 15 semanas. Aqui, 15 semanas, tem o Texas Pro. Então, o Texas Pro aí, provavelmente, será o destino do Quinton Aria. Claro que uma semana antes também tem o Tampa Pro. Então, vamos ver, né? De repente, vai acabar subindo nos dois. Vamos ver o que vai acontecer aí. Mas também é um cara que tem, acho que muita gente, né, cara? Muito ansioso pra ver esse rapaz na gente no palco e ver que tipo de evolução ele fez. Porque ele também é uma das promessas aí da nova era dos caras volumosos, porém muito estéticos, com o Framing X aí da Pro League na Open. Quero agradecer muito a nossa patrocinadora, a Gro, que dá todo o suporte pro canal. Me permite ter a liberdade de produzir esse monte de vídeo pra vocês, um monte de informação. E lembrando, o Whey Protein, concentrado, 80%, tem lá no site. Vários sabores, corre lá, cara. Melhor proteína, custo-benefício aí, usa o meu cupom CONCHAIN, se ajuda muito a gente. Também aproveita, pega o seu Aminopowder10 pra tomar intratreino aí, aminossas essenciais, incluindo os BCAAs. Estimula e amplifica a síntese proteica, corre lá, então. Gesplementos.com.br, usa o meu cupom CONCHAIN, se ajuda muito a gente. Apoio a quem apoia o canal, valeu! Cara, o Liprist soltou esse videozinho, a gente falou dele na hora do almoço, contou ali as dosagens. A galera falou assim, ah, Liprist mó mentiroso, fica falando essas bobagem aí. Não sei o que lá. Nesse mesmo video, ele falou algumas coisas a mais. E eu achei também interessante aí, dentro desse contexto, falar um pouquinho aqui. Ele fala lá, cara, não vou competir mais. Eu vivi miseravelmente aí, fazendo competições durante 37 anos. Eu não quero mais isso. Então, pelo visto aqui, ele meio que jogou o corpo fora ali do Masters Olympia 2023. Parece que não vai rolar. Aí ele falou assim, ó, em 7 semanas. Tomando bem pouco, segundo ele aí, 300mg de texto cada 8 ou 9 dias. Eu fiquei muito melhor do que a maioria de vocês aí, frangos. O frango, por minha conta, tá? Ele não falou isso. Que ficam abusando das drogas aí, ou que ficaram abusando das drogas durante anos. Então, essa é a mensagem do Liprist aí. Ele continua falando assim, ó. Não dá pra colocar genética numa seringa. Nenhuma droga vai compensar o trabalho duro e a consistência. Se você não quer trabalhar duro, bodybuilding não é pra você, segundo o Liprist. E ele fala assim ainda, ó. Vai fazer crochê, vai jogar dama, vai fazer alguma coisa assim. Se você acha que bodybuilding é só drogas, você está errado. O problema é você, que é um preguiçoso patético. Fim da história. Tchau. Mitou. Olha só que interessante, cara. O Jorlan postou agora há pouquinho aí um confronto. O mini confronto dele com o Sibuciso Cotelo. O sul-africano, que veio competir aqui no Brasil, mas acabou não competindo. É de frente. Ele é um físico bom, tem um frame grande, tem muito volume. O Jorlan ali, mas é baixinho, né, cara? Deu pra você não, hein, Jorlan. Mas também tá bem em Jorlan, hein, cara? Tá bem, posa bem, consistente, sólido. E as costas ali, engraçado, né, cara? Interessante que as costas do Sibuciso lembram muito as costas do Akin Williams. Com aquele grande dorsal ali faltando, né, cara? Parece que passaram a borracha e apagaram. A parte de cima tem até alguma musculatura. Tem uma largura. A parte ali da região lombar, a parte de baixo das costas, tem talvez até uma certa espessura. Mas o meio das costas, a região de grande dorsal, acaba sendo praticamente que inexistente. O Jorlan acaba regaçando ele aqui na pose de costas, na expansão, duplo bíceps. Muito interessante o físico do Sibuciso de frente e de lado, mas de costas, cara, de costas. Porque muita gente falou assim, ah, esse cara se tivesse competido, era game over. Primeiro que eu não acho que ele tava super condicionado e que ele não chegaria no show também super condicionado. Aquela coisa toda. E segundo que eu acho que quando ele virasse de costas, de frente, tudo bem. De frente a gente pode dizer, frame grande, estrutura interessante. Agora, quando ele virasse de costas ali, os brasileiros e o Thiago Lins, o Brandão e o Boff, talvez seriam demais pra eles. Mas eu quero a opinião de vocês em relação a isso. Conta aí pra mim nos comentários, viu? Quero ouvir. Fala aí. Já que vai comentar, se inscreve lá também. E destrói, rebenta o botão de like aí, cara. Ajuda a gente a crescer. Ajuda o vídeo a se espalhar mais. Isso é muito importante. Conto com vocês, hein? E saiu um vídeo agora, no começo da tarde, olha só, no mesmo dia aí que o Jorlan e o Cibu Siso estavam fazendo as suas poses. O Caicão tava treinando ali. Ele falou no vídeo que, cara, eu tinha planos aí estabelecidos de competir no Pittsburgh Pro, que é esse fim de semana agora, de competir no New York Pro, que é logo em seguida. Mas acabei me lesionando, tive aquele acidente com a mão, infelizmente. Olha lá, mostrou o braço. Ele tá bem. Não tá fazendo só pra assim, ai, voltei a fazer braço, porque eu não fazia braço que eu não precisava. Agora só que eu posso fazer braço, tá vendo, Caicão? É o que dá pra você fazer agora, velho. Aproveita aí. Tá com invejinha, né? Em certo momento do vídeo, ele mostra aí, ó, o dia que foi a lesão. Aí, nos dias próximos da lesão, o vídeo que ele mandou pro Muzi, olha como tava parecendo um pãozinho, cara, a mão dele. Nossa, que dor, hein, Caic? Que tristeza, cara. É sempre tão triste ver os caras se lesionando, né, cara? Acontecendo algum acidente. Ainda mais pra quem te gosta. O cara é tão gente boa quanto o Caic, cara. Que, putz, é um cara que quem conhece sabe o ser humano que esse cara é. Então, ai, cara, é triste demais. Enfim, e aí ele tá explicando ali como foi o acidente. Proximemente, tava segurando ali em cima, não tô que pariu. E a mão, e tombou, e a mão caiu, o ferro caiu na mão, né, cara? Ficar com a mão no ferro é esse problema aí, né, cara? Às vezes machuca, né? Perigoso. Então, evitem aí pôr a mão no ferro quando for dirigir, hein, cara? Mas é isso aí, a gente continua acompanhando o Caic, torcendo muito por ele pra se recuperar logo. Espero que ele volte em breve aí aos treinos super pesados, a rotina dele. E que ele possa voltar a competir em breve aí. E seguir competindo, buscando o seu maior potencial. Vou ficando por aqui. Quero muita opinião de vocês em relação a tudo isso aí. Conta aí pra mim nos comentários. Se inscreve aí, porque daqui a pouquinho eu volto com mais vídeos pra vocês. Peace.